Nossa, Fanny, mas como o seu Chico sai cedo? Esse homem não tem mais hora pra nada não, Maria. É uma loucura. Oi, Maria. Quanto tempo, hein? Oi, Abudi. O que é? Fugiu do polícia? Nossa. É, Fanny, eu preciso conversar em particular com você. Ah, é? Maria, vai lá na cozinha. Fala com a Creuza pra te dar um cafezinho. Vai. Tá, vai lá. Creuza. O que é? A Budi tem boa notícia pra te dar. O que é? Eu vou casar com a Irene logo, logo. Isso, eu acredito quando vocês dois estiverem no altar e assim mesmo, depois de dizerem o sim, hein? Ah, mas por favor, Fanny. Bom dia. Bom dia. Nossa, que luxo. Fanny, isso é pra quem pode, não é pra quem quer. Ai, meu Deus, isso eu não sei onde é que o senhor me arranja tanto dinheiro, credo. Seu Chico. Seu Chico, que saudade do senhor. Eu também tava com saudade. Eu vim fazer uma visita. Sumiu, o que é que aconteceu? A minha irmã, aquela do interior, ela ficou doente, seu Chico. Aí mandou me chamar. Agora, você vai sair outra vez, né? Vou. Você acha que está certo o que você tá fazendo? Acho. E depois eu tiro essa dúvida de uma vez por todas. Mas se por acaso te reconhecerem? Mas eu tenho que tentar, não tenho? Vá, me deseja sorte. Hoje é o dia decisivo. Eu vou telefonar. Ah, vai, vai. Com licença. O dia, Fanny. Cristiano. Que surpresa. Sou Chico. Sou Chico. Olha ele ali falando com a Maria. Tá. A pensão não vai telefonar mais, não, hein? Ah, é... Não, 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 eu desisti. Meu Deus, mas só dá maluco aqui nessa pensão? Tá contente, seu Chico? Nem sei do que você tá falando. Ah, o senhor não sabe, não. O senhor sabe muito bem. Sabe, sim. Eu tava vivendo muito bem com a tua filha, de repente tudo mudou. Tá legal. Eu só vim aqui pra você dar um recado pra sua filha. Não, dá um recado pra ela, sim. Depois de tudo que ela fez, pra mim acabou. Mas acabou mesmo. Não, diz isso pra ela. Diz o seguinte, pra ela não se preocupar, que eu não vou persegui-la mais, não. Que ela pode ficar tranquila com o precioso nome dela. Com a belíssima arte que ela tem. Pode deixar que eu não vou mais persegui-la. Ela conseguiu o que queria. Ela conseguiu. Diz pra ela o seguinte, que de hoje em diante, quem não quer mais saber dela sou eu. Ah, chega disso. Não, mas fala isso mesmo. Diz que eu vou pros jornais. Eu vou dizer o que eu realmente acho daquela fabulosa arte dela. O quanto eu abomino aquelas coisas que ela faz e que ela chama de arte. Diz pra ela que eu tenho dinheiro pra comprar tudo e jogar no lixo. Ah, chega disso. Não, mas é esse recado. Ah, dá um recado desse jeito. Dá um recado que o meu dinheiro vale mais do que a arte dela. Cris, vamos embora. Dá um recado desse jeito mesmo. O senhor conseguiu o que queria? Tá contente agora? Conseguiu, não conseguiu? Parabéns, olha. Conseguiu o que queria. Maravilha. Tá feliz agora, não tá? É isso aí. Não, não, não. Não, não. Tá contente. Olha, meu irmão, tá brincando de furacão por aqui? Tô só olhando até onde tem o dedo desse vagabundo no meio de tudo que tá acontecendo. Chega, Cristiano. Vagabundo mesmo, que virou amiguinho de muita gente que tá contra mim só pra me prejudicar. É, não é? Corta essa, tu não sei o que tá... Tá maluco, meu irmão. Tá maluco o quê? Você não sabe o que eu tô falando, não? Você não sabe? Olha pra mim! Não tá sabendo dos atentados, não? Não tá sabendo do roubo da peça do navio? Você não sabe de nada mesmo, né? Não, não sei não, macaco. Pra mim, tu pirou de ver, irmão. Não pirou de ver, geral. Vem cá, vem cá. Olha aqui. Presta atenção numa coisa. Por favor. A hora que eu tiver a certeza que você tá envolvido nisso, eu acabo com você, mas eu acabo mesmo. Chega, Cristiano. Eu vim aqui só pra dizer o seguinte, eu tô com o saco cheio de você. De hoje em diante vai ser assim. Cada uma que tu fizer, eu vou devolver da mesma maneira. Vai ser uma porrada atrás da outra. Chega, Cristiano. A mesma arma, eu vou acabar com você, cara. Acredita em mim. Tira a espada da minha perda, cabrô. Eu acabo e eu começo aqui, meu co... Meu Deus.